Atenção, Ministério Público recebe denúncia, a Polícia Ambiental foi junto numa operação que a nossa equipe acompanhou com exclusividade, isso, e chegaram no local de uma empresa e constataram que está tudo irregular na empresa, empresa que mexe com óleo lubrificante usado, é, a empresa foi embargada, foi fechada pelo Ministério Público e fechada também pelo pessoal da Polícia Ambiental, vem a ver a reportagem, exclusivo, é a nossa equipe acompanhando a operação, coloca no ar. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão neste depósito, que é investigado por crime ambiental. A operação, batizada de Petrolato, foi deflagrada nesta sexta-feira pelo Ministério Público Federal em 10 estados. Parte da ação, que também ocorre no Paraná, foi organizada com o apoio do IAP e da Polícia Ambiental. O Ministério Público investiga irregularidades por parte de empresas no manuseio e na destinação do óleo lubrificante usado e contaminado. Quando não cumpridas as normas propostas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o óleo lubrificante, se torna altamente poluente e prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Segundo o Ministério Público, apenas um litro de óleo é capaz de contaminar um milhão de litros d'água e que a queima do resíduo causa câncer e outras doenças. No Paraná, o Instituto Ambiental IAP e a Agência Nacional do Petróleo, com o apoio da Polícia Ambiental, cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Na cidade de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel. Em Maringá, essa empresa que fica às margens da BR-317 é alvo da operação. No espaço, foram encontrados caminhões que fazem a coleta do óleo lubrificante já usado. Amostras foram coletadas e devem passar por análises. Depois de mais de uma hora de fiscalização, o IAP e os policiais ambientais e também o Ministério Público embargaram esta empresa. O dono não tinha qualquer tipo de licença para estar operando este depósito. E o pior, existe a suspeita de que ele estaria vendendo o óleo usado e também contaminado. O dono do depósito foi encaminhado até o GAECO. A investigação continua. Mas como é que uma empresa de um porte desse, de um porte desse, saída, a empresa acho que fica na saída ali para Iguaraçu, bem no final da Morangueira, uma empresa do porte desse e não tem documentação necessária das autorizações para manter a empresa? Pelo amor de Deus. E ali, pelo que foi constatado, eles pegando ali as amostras, porque vão levar para fazer os exames, os laudos ali do óleo. A polícia ambiental fiscalizando, fotografando tudo. Olha lá o tenente Ulisses fotografando tudo, acompanhando tudo. Tem carreta, tem caminhão. Um dos detalhes que chamou a atenção lá da polícia ambiental, que tinha, como é que aqueles frascos, aqueles frascos, vai o óleo, novos. E será que o óleo que estava sendo colocado ali é novo mesmo? Então tudo se vai apurar. Mas o que chama a atenção é uma empresa de um porte desse tamanho, olha o tanto de caminhão que tinha no pátio da empresa. E não tinha autorização para funcionar, pelo que informa a polícia ambiental. A pessoa responsável foi levada para o GAECO para ser ouvida. A empresa foi fechada, foi embargada pelo Ministério Público e pela Polícia Ambiental. Nós vamos acompanhar a sequência das investigações, porque olha, o pessoal do IAP acompanhando tudo, fiscalizando tudo. E para eles foi uma surpresa, porque não tinha liberação para que a empresa funcionasse aqui em Maringá. Meu Deus do céu, hein? Caso muito grave. E a reportagem exclusiva, nossa equipe acompanhou com exclusividade essa operação, hoje de manhã, nessa empresa, aqui na saída do final da Avenida Morangueira, aqui em Maringá. É... Quem dedou, deu os detalhes e tinha conhecimento e a polícia lacrou a empresa.